Quando um bebê está com cólicas, algumas medidas simples podem ajudar a diminuir este problema. Os pais podem começar por efetuar uma pequena massagem com movimentos circulares na barriga, que é especialmente eficaz se ao mesmo tempo for efetuada uma flexão dos joelhos da criança sobre a barriga. Algumas crianças também aliviam, e principalmente após as refeições, se ficarem ao colo dos pais com a barriga virada para baixo. Nos casos em que as cólicas são muito frequentes ou muito intensas, alguns medicamentos podem ajudar a diminuir o problema. É importante que nestes casos fale com o pediatra da criança sobre esta situação. Não nos podemos esquecer que ter calma, paciência e alguma resignação são as principais armas que os pais têm ao seu dispor para lidar com este problema.